Fala, cara. Liga em outro lugar, Ladyface, zoeira anime. É de qual canal? É do canal Akash de Berrio. Cara, em tempo recorde que a gente tá trazendo isso aqui. Em tempo recorde. Espero que vocês gostem. Let's go! Deixa o like aí pela rapidez, pela agilidez, pô. Um momento, amigo. Que leves nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe. O seu joelho se dobrou. Essa é a... Você vai ser de seu puro imperador. E sua parte, sua cabeça. O imperador. A cara fake de joelhos. O imperador. Essa é a sua dignidade. O imperador. Mais gostoso. Beleza, velho. Tá. Então, é aquela velha tarada. É a velha tarada. Permito que você mame nas minhas cerdas. Deus me defenda. Se me deixar chupar a sua roda. Com uma condição. Ai, ela quer chupar meu pênis. Ai, ela quer chupar meu pênis. Se não for pra emergência ou então pra referência, o uso de celulares é proibido. Cala a boca, puta. HADUKEN. AQUIDISTA 92.164 Turmo na neve e aqua do suado. Em uma das minhas aterrais perfeitas. Ficou conhecido como Hiroshima Nagasaki. Terceiro sargento Guedes. Terreiro de Caatinga. 9.290. Em uma das minhas marchas. Caminhando pelo polígono das secas. Sem água, há cinco dias. O meu soar fez o sertão virar mar. Soldado do Santos. Barra 14. Crime do semideus. Aquele que deu tapa na terra. E até hoje ela gira. Abo Aniel. Semideus. Aquele que não paga flexão. E sim que pula a terra para a terra. Excelente. E a equipe maldita. Tudo pela Amazonia. Esse cara é louco. É louco. O que é realmente louco é esse pai. Olha, eu não sei o que aconteceu. Não, não sei o que aconteceu. O que é isso? O que é isso? Aí você está demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada. Mariana. Mariana. Não só uma outra Mariana. 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 Por isso que é amigo de verdade. Fica aí que eu dou conta, meu nobre. Por isso que o TZK, você faz um quilô. Fica aí que eu estou tranquilo aqui, meu nobre. Pode te dar conta aí, meu nobre. Meu Deus do céu. Até quando parece que está parado, você pode estar brincando de estátua. Tem movimento ali, em algum lugar. Tem movimento. Tudo está em movimento. É todo. Mas para quê? Os caras estão usando a RTX 70, 90. 70, 90 milhões. Para renderizar isso? Caraca. Me lasca. Não tem frente não. Eu era o olho esticado, eu tinha o olho esticado, o braço esticado, também tinha muito o olho esticado, e ele vestia o olho bruxado. A maldição não foi desfeita, mas a velha já saiu do corpo dele. É porque eu estou com o pau desse garoto sorteio dele. Roubaram o meu pau! Ai, que louco! O Henrique mandou uma dessa esse dia aí, ó. Coitado do Matheusinho. Receba! Tu tem que parar com a sua história de voltar pra tua ex, mano. Aquela menina nunca te apoia em nada, nunca te ajudou em nada. Pra que que tu quer ela, mano? Pra que que tu quer voltar a sofrer, cara? Porra, aquela assenta gostosinha, né, cara? A riota, a riota te falando. Oh, oh, my fellas. Oh, my fellas. Oh, oh, my fellas. Tá. Corre! É o Robby? Do nada! Era o Zoro? Acho que era o Zoro. Do nada, velho. É o Zoro. É o Zoro. Mano, o que que fizeram com os personagens? Olha esse design, velho. Por quê? Tô rei! A Robin é branca agora! Ela não era branca! Ah, mas foi um erro! Ele continuasse com um erro! A mina não era branca! a mina fica... eu... A minha filha é branca! Eu não fui um jogo! Mas eu acho que você... Tua vez do outro... Eu não sei o rapazista, velho. Eu amo a nossa menina! Eu amo a nossa menina! Eu amo isso! E eu amo a minha filha! 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 Seu papai começou, tô aqui agora, e moçada, todo mundo pra trás. Hoje é o que você ganha! Eu também vou ir com vontade de fazer isso. Você é o que você ganha de poder. Isso já é o que você ganha! Você filha da puta! Você jogador de merda! Você jogador de merda! Você é um vagabundo! Você é um vagabundo, covarde! É que estamos de folga. Resolvi mudar um pouco os ares. É, é? Dia de folga, né? Descansar, né? Que o cara não é de fã! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Na verdade, eu tava na cama com uma satica esta manhã. O tema que eles estão abordando é a imoralidade simples. Cuidado, hein? Senão, vai mais ser você depois de telefonar. Vocês entenderam alguns dias após… Gabriel Dropout? What? Oxi. O que o meu nome tá pegando aí? Gabriel! Marçal, Marçal, Marçal! Marçal, Marçal, Marçal! É isso mesmo que você está pensando? Marçal, Marçal! Ué? Eita, gloria, 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 gloria! Foi só a calcinha. Foi só a calcinha teleportada, cara! Marçal. Obrigado, Deus, pelo dia de vida! Marçal é lírico! Verdade Calma aí Porra Não é mano, é assinante coisa, hein? Oh my god O que que é isso? Não segura tua boca, cabe esse microfone todo dia Bota aqui pra ver se não cai Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Não, tá tudo errado Não esperava esse final não, hein Não esperava esse final não, hein A música, a música A outra antiga não, também tem esse bagulho aí Galera, acho que é o tempo recorde Mais rápido que a gente grava e traz o Akash pra vocês Meio diazinho E se não sair meio dia, eu vou poder sair aqui Vai sair meio dia, e outra coisa Se você viu esse vídeo aqui, mas não viu o vídeo original do Akash Vai lá no canal do Akash Tá aqui na descrição, pelo amor de Deus, hein, rapaziada E ele sempre comenta aqui, então vai ser um comentário fixado aqui na caixa Fixado, ele manda sempre um valeu pelo react lá Valeu, meu nome Ó, deixa o like lá, deixa o like aqui É isso, até a próxima Tchau